Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo relacionado ao aniversário da minha filha. Eu fiz mais algumas comprinhas e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês. Eu comprei 3 pacotes desses laços fáceis, comprei ele branco com dourado e vem 10 unidades em cada pacote. Aí eu comprei 12 unidades desse esporta-moeda, comprei 10 unidades dessa garrafinha, 2 pacotes de laços dourado, mais 2 pacotes de bola rosa, e esses papéis para a embalagem, esqueci o nome agora. Aí eu comprei 10 unidades dessa carruagem, 10 unidades dessa coroa aqui, de acrílico. Aí eu comprei 10 unidades desse porta-joia, 10 unidades dessas taças, tem esse papel aqui que eu achei pra colocar o bombom. Aí eu comprei esses cachepôs, comprei 20 unidades, aí eu comprei essa coroa aqui em MDF, aí eu comprei essa tinta spray dourada, pra tá pintando ela. Bom gente, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever se não for inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, eu estou sempre postando vídeo aqui. E é isso. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto